Música Exclusivo Vem aí, uma série de reportagens Na TV New Piauí Qual o seu ponto de vista Sobre o assunto religião TV New Piauí apresenta Não fica segurando nada aqui Aqui não é para segurar nada O teor de cada religião A direita, não estou impedindo Ninguém de levantar Mas tem gente que tem mania Uma série de reportagens Exclusivas O que se esconde por trás das religiões Série Religiões Estreia Dia 1º de julho Exclusivo Religiões a série Aguarde Música Música Legenda Adriana Zanotto